O tema da CPMI, por enquanto, porque nada está definido, aliás, como dizia Tom Jobim, salvo o engano meu, no Brasil até o passado é incerto. Isso é uma grande verdade. Se essa CPMI, por exemplo, senhores, ela chega, ela funciona, a contento, todo mundo é ouvido e a verdade é exposta ao Brasil. Sendo a verdade exposta, vamos fazer uma suposição, uma hipótese, tá? Nós temos que, de fato, algum líder bolsonarista financiou. Nós temos que, de fato, algum líder lulista tolerou para se aproveitar. Nós chegamos ao fato de que, por exemplo, o ministro da Justiça fez com que a PF não analisasse os vídeos. São hipóteses. Quatro, o PGR estava de acordo e deu andamento. E cinco, há a conclusão da participação do judiciário. Chega-se a essas cinco conclusões, na hipótese, tá? Vamos fazer o exercício da argumentação. O que vai acontecer com eles? Já que nós temos, até o momento, praticamente 300 pessoas denunciadas por decisão, e a denúncia foi aceita pela maioria do STF, com exceção dos votos de Nunes Marques e André Mendonça, o que pode mudar nessas decisões? Será que, se aparece um membro do judiciário, ele vai sofrer alguma consequência? Olha, se o PGR aparece, pode ser que ele sofra, mas será que vai acontecer? E se não acontecer nada, Dani, o que o povo vai fazer? Bom, na verdade, o povo já não espera muita coisa vindo do Congresso, não é? Isso é um fato. Mas, minimamente, o que se espera é que a verdade venha à tona. Eu acho que a mesa aqui vai poder também explicar os procedimentos técnicos, mas, se eu não me engano, após ser apurado determinados acontecimentos, caso ocorra necessidade, serão encaminhadas a denúncia e os órgãos responsáveis vão dar continuidade ao que for necessário. No entanto, o que nós temos de histórico de CPIs, não nos colocam numa posição de dizer que, efetivamente, vai acontecer alguma coisa, não é? Porque, se a gente for analisar, pouco se conseguiu de concreto em outras CPIs. A gente pode até falar, por exemplo, da própria CPI da Covid. O que aconteceu depois daquilo? Absolutamente nada, não é? Nós tivemos várias questões relacionadas a casos de corrupção, por exemplo, de estados, municípios que não foram verificadas na própria CPI, porque não quiseram fazer esse tipo de trabalho lá. Então, várias coisas ficaram com buracos naquela própria CPI. Foi um show, foi um circo que, ao final, não serviu para absolutamente nada, a não ser que alguns ali estavam querendo, na verdade, utilizar a CPI como um trampolim para a eleição à presidência e aos demais cargos também, que ocorreu logo depois. Mas, o que eu espero, minimamente, é que nós possamos ter a verdade esclarecida. Se vai ser ou não possível, com essa composição que virá, aí eu já não consigo te falar. Agora, Diego, será que vai ser bom ter a verdade esclarecida? Eu pergunto o quê? A CPI da... foi CPI ou CPI da Covid? CPI. CPI da Covid, né? Não chegou a conclusão nenhuma, não conseguiram pegar ninguém, engaiolar ninguém. Ok. Mas a gente tem que lembrar, por exemplo, a CPI dos Correios, que virou mensalão. Por exemplo, se a CPI da Covid tivesse chegado a um vilão, este vilão iria para o judiciário. Ele iria responder criminalmente. Na verdade, aconteceu isso. Houve... é que a CPI, a pessoa tem que entender como é que funciona. Não, mas peraí. Chegou um vilão, esse vilão está sendo processado? Eles levaram os vilões, especialmente o ex-presidente, ao Procurador-Geral da República. E é o Ministério Público que faz o crivo final, se ele vai oferecer ou não denúncia. Certo. Esse é o ponto. Não cabe ao Congresso Nacional prender as pessoas. Ok. Então, foi. Chegou-se a conclusão. Não chegou à conclusão. Não teve denúncia. Sim, eles iniciaram com suspeitas de crimes envolvendo o Bolsonaro. É, mas não entregaram nada concreto. Entregaram. O relatório foi entregue. Se é suspeita, não é entregue. Não, porque o Congresso Nacional não pode falar. Quem fala é o Ministério Público. E daí, eles chegaram, olha... Não, mas não chegaram com provas contundentes de que ele agiu para matar a população. É, mas não vai ter uma prova contundente nesse tipo de delito. Não, pode ter. O que acontece... Não, depende da forma do delito. E daí, a questão foi. Levou-se ao Augusto Aras. E o Augusto Aras entendeu que não era o caso de se promover uma ação penal contra o ex-presidente. Ok, perfeito. Do Correio, teve, gerou o processo do mensalão. Foi, e aí muita gente foi condenada. Agora, esta CPMI em particular, e é isso que eu pergunto, será bom saber a verdade? Essa CPMI em particular, se ela chegar a vilões, vamos dizer assim, né? Vamos falar se pessoas com uma materialidade ali robusta, de que elas são responsáveis por tudo que aconteceu, sejam elas pessoas comuns ou autoridades, já existe, já existe um inquérito, já existem denunciados, e provavelmente já existirão condenados, porque presos já existem. Exato. Aí se chega a uma conclusão. Chega-se, nestas hipóteses que eu fiz, a apontarem o PGR e alguém do Supremo, por hipótese. Se não acontecer nada com essas duas pessoas, vai ser bom para o povo saber a verdade, ou isso vai causar uma convulsão social, ou todo mundo vai baixar a cabeça e cala a boca a Bárbara. Cala a boca a Bárbara foi boa, Bárbara é o nome da minha esposa. É que tem, eu vou te explicar, tem um musical do Chico Buarque que se chama Calabar, e era um musical que protestava contra a censura no Brasil, e a personagem principal era a Bárbara, então a música era a Cala a boca, a Bárbara, por isso que o nome do musical era Calabar. Pois é, meu amor, não é para você, viu? Homem de coragem. Pavi, você colocou uma escada de hipóteses aí, que eu coloco como privilegiados, os privilegiados dentre os privilegiados, semideuses e deuses. E se essa CPMI chegar a atingir o PGR, chegar a atingir um membro do Supremo Tribunal Federal, isso vai ser algo sem precedentes na história do nosso país. Então, bom seria se nós tivéssemos de fato a verdade. Mas como nós não temos um histórico para analisar, porque o Mensalão, de fato, já foi um ponto muito fora da curva. O resultado dessa CPI dos Correios foi algo extraordinário, tanto que foi matéria na mídia por muito tempo, e até hoje é um caso de estudo nas academias de direito. Mas, se por acaso chegar nesse ponto, eu espero sim que haja punição independentemente da autoridade, porque o Brasil precisa se livrar dessa pecha de que existe uma justiça para os comuns e uma justiça para aqueles funcionários do alto escalão do serviço público. Então, eu espero sim que chegue a verdade e que se chegar a essas autoridades, que sejam sim todas punidas. Isso a gente espera, mas assim, e nessa hipótese, Nelson, de se chegar e não acontecer nada? Eu acho que daí a gente vai caminhar para o impacto político, de qualquer forma a gente vai ter, acontecendo ou não acontecendo. A gente viu, por exemplo, no caso da CPI da Covid, que não chegou a resultado jurídico nenhum do ponto de vista de responsabilização criminal. Mas é inegável de que aquilo acontecendo por semanas, por meses, gerou um desgaste gigantesco do ponto de vista político para o presidente Bolsonaro. E eu acredito que os deputados devem, claro, mirar na responsabilidade criminal, mas não deixar de gozar dos benefícios políticos que isso pode os trazer. Desgastando a imagem do governo, desgastando a credibilidade do governo, desgastando a imagem das pessoas da cúpula do governo, do ministro da Justiça, do ministro da Defesa, do próprio GSI, do próprio presidente Lula, com esse discurso de que não sabia. Isso tem que ser explorado pela oposição. Todos os dias, os deputados da oposição devem fazer brincadeira com isso, na verdade.